Olá, sejam muito bem-vindos nesse curso básico de SketchUp para iniciantes e agora vamos entrar na nossa quarta aula, que é a aula de Layers. Vai ser uma aula bem tranquila, com uma ferramenta que eu amo usar. Não existe um único projeto que eu não utilizo os Layers nos meus arquivos e você vai ver como é bem tranquilo de usar. Basicamente, o Layer tem como função primordial organizar o seu projeto. Mas o que é esse Layer? Vamos lá entender basicamente o que se trata. Onde é que está o Layer aqui dentro do SketchUp? Você vai se deparar com essa barra de ferramentas. Layers e camadas são a mesma coisa, tá gente? Esse nome é Layers e camadas. Layer é camada em inglês. Vou até apagar essa ferramenta aqui de desenho, que a gente usa mais os atalhos. E ele vai estar tanto aqui na sua barra de ferramentas flutuantes quanto na sua bandeja padrão. Se ele não aparecer aqui, nem aqui, como é que você ativa ele? O de cá, você clica com o botão direito, vem aqui em camadas e ele estará ativo. Da bandeja, você vem aqui em janela, bandeja padrão e ativa a camada. Você pode pegar aqui e arrastar, clicando com o mouse e com o botão esquerdo do mouse e segurando o botão, você consegue arrastar ele para essa relação daqui. Ok. Então vamos lá. Vou criar aqui alguns elementos dentro aqui do SketchUp. Vou criar aqui uma relação de grupos. Vamos trabalhar aqui com um conceito de Layers. Basicamente, a função dele é a seguinte. Aqui nessa parte de camada, quando você aperta nesse maisinho, você pode criar uma nova camada. Eu vou botar aqui camada quadrado, vou clicar nesse maisinho, vou colocar a camada cilindro e vou clicar nesse maisinho e colocar a camada triângulo. Então, cilindro, quadrado, triângulo é o que a gente tem aqui. Então, veja que para criar um Layer aqui dentro do SketchUp, é aqui nessa parte da bandeja padrão. Você não cria Layers na barra de ferramentas flutuantes. Então, para poder você criar um Layer, é nesse maisinho e essa relação. Você basta clicar aqui no maisinho e ele vai aparecer aqui na sua relação. Se você ainda for uma pessoa muito organizada, você ainda pode nomear eles aqui, ó, bonitinho, na ordem que você achar necessária. Vou apertar aqui dois, três. E é uma coisa muito importante. Note que eu, sem querer, cliquei aqui nesses botãozinhos. Daqui a pouco eu explico para você o que significa isso. Mas, anote aí no seu caderninho que a bolotinha preta do Layer, ele sempre precisa estar aqui nessa primeira camada chamada Layer 0. É muito importante isso. Uma vez que você cria as suas camadas aqui, o que eu vou fazer? Agora, para adicionar os elementos que eu desejar dentro de uma camada, eu tenho que selecionar o meu grupinho. Ou a face, ou seja lá o que for, o que eu desejar adicionar na minha camada. Eu clico em cima dele e aqui na barra flutuante, aqui eu crio a camada e na barra flutuante eu adiciono os elementos que eu desejo na camada que eu quero. Então, uma vez que eu selecionei, se eu seleciono o objeto e aparece Layer 0 aqui, significa que ele está no Layer 0. Mas agora que ele esteja no Layer Quadrado. Então, na camada flutuante, clico na setinha do lado, ó, Quadrado. Então, quando eu clico do lado de fora, aparece Layer 0. Quando eu clico no Quadrado, aparece agora Quadrado. Se eu clico no Cilindro, ele está no Layer 0 por enquanto. Clico aqui, ó, Cilindro. E a mesma coisa eu vou pegar aqui com o Triângulo, ó. Triângulo. Ah, botei cada um no seu respectivo Layer. Massa. Se eu clicar aqui no bonequinho, vai aparecer Layer 0. Então, massa, beleza. E para que serve o Layer, você pode ocultar aqui, ó, deixar visível ou invisível quando você faz isso. Basicamente, a função dele é essa. Porém, isso facilita muitas vezes quando você quer que um objeto, ele não apareça na sua cena, tá? Você não quer que ele apareça na sua cena, mas você quer manter ele ali. Você só quer ocultar ele por um determinado momento. Então, você simplesmente desabilita. Fora que quando você oculta determinados materiais, blocos, seu 3D fica mais leve. E eu vou te mostrar mais detalhadamente sobre isso. Mas, deixa eu te falar aqui sobre essa questão. Layer é isso, tá, gente? Sem mistério nenhum. Essa é a execução do Layer dentro do SketchUp. Agora, a grande diferença é como usar o Layer no seu favor dentro dos projetos, que é o que eu vou falar aqui para você. Mas antes, sobre essa bolatinha preta, veja o seguinte. Ah, e um detalhe. Você pode colocar... Olha só, isso já é um pouquinho mais avançado, mas eu vou explicar para você, para você entender que existe essa possibilidade. Em linhas gerais, a gente trabalha muito com o Layer apenas no grupo. Mas, por exemplo, eu posso entrar no grupo. Quando eu entrar no grupo, as faces internas desse grupo, ele não estão em nenhum Layers. Então, eu posso adicionar um novo Layer chamado Topo do Cilindro. E aí, eu vou dar um duplo clique apenas no topo, nessa face aqui do cilindro. E vou adicionar apenas essa face do cilindro aqui no Layer Topo do Cilindro. Então, quando eu clico do lado de fora e eu desabilito o cilindro, ele some todo. Mas, quando eu desabilito o topo do cilindro, ele só desabilita a parte de cima do cilindro. Então, dá para separar dentro de um grupo uma relação de Sub Layers, tá? Como se fossem Sub Layers. Você pode colocar os Layers dentro de um grupo para poder separar aquele grupo. E aí, você tem o Layer Geral, que é o cilindro, ou um pedaço só do bloco. Isso serve para móveis, isso serve para os bloquinhos que você for adicionar. Você tem um jarro com flores, você quer tirar as flores, ou o jarro completo. Enfim, você pode fragmentar o objeto dessa maneira aqui também. E sobre esse pontinho aqui, 0, o pontinho preto precisa estar aqui no Layer 0, porque acontece o seguinte, tudo que você digitar aqui, criar, ele vai estar com um padrão no Layer 0, certo? Se você jogar a bolotinha preta para Triângulo, por exemplo, o que você está dizendo para o SketchUp? SketchUp, SketchUp, tudo que eu criar aqui dentro do meu projeto, eu quero que ele, como padrão, esteja no Layer Triângulo. Então, se eu fizer qualquer outra coisa aqui, quando eu clico do lado de fora, e aí, deixa eu fechar esse objeto aqui, ó, ficou estranho, ó. O que vai acontecer? Ele vai estar no Layer Triângulo, e não no Layer 0. Então, tudo a partir de agora vai ser criado no Layer Triângulo. Tudo que eu fizer de faces aqui, de criação minha, de blocos, de faces, de modelo, de parede, de piso, de teto, de forro, se tiver na bolotinha preta, ele vai estar no Layer, onde a bolotinha preta está predominante. Então, como padrão, é sempre importante você manter todo mundo no Layer 0. Deixa todo mundo no Layer 0, como padrão, e não nos outros Layers, no Layer 0. E quando você desejar, você pega aqui, seleciona o seu material, tá? Deixa ele padrão aqui no Layer 0, e aí você joga em qualquer outro Layer que você achar como interesse. Vindo aqui para uma cena, por exemplo, você vê, eu sempre uso bastante Layers. Curtina, deixa eu ver se... Não, não está aqui. Ah, e como é que eu faço para pagar um Layer? Uma vez que você criou, ah, não quero mais esse topo do cilindro. Aí você seleciona ele e vem nesse Menuzinho. Aí vai aparecer algumas opções. Se você simplesmente dizer para o SketchUp, mover o conteúdo para a camada padrão, ele vai excluir o Layer, mas no seu SketchUp nada vai mudar. Então eu aperto aqui, ok. Então veja, simplesmente eu vou entrar aqui, ele não está mais o nome topo do cilindro. Agora, se eu boto aqui o topo do cilindro e aperto esse Menuz, e eu venho aqui, excluir conteúdo, eu aperto ok, ele move o Layer, e ele exclui o tudo que estava dentro do Layer, inclusive até mais. Excluiu aqui todos os elementos. Então quando você for excluir algum Layer, eu recomendo sempre você apertar nesse Menuz e mover o conteúdo para a camada padrão e assim fica do jeito que está, sem nenhum tipo de problema, tá? É assim que eu acredito que é a melhor forma de você deletar algum Layer aqui dentro do SketchUp. Então basicamente aqui, ó, essas vistas, eu não quero que elas fiquem aparecendo aqui o tempo todo. Então botei aqui, ó, vista parede, vista tela, e aí eu posso desabilitar elas. Por exemplo, blocos de decoração são blocos que eles têm bastante peso, então eu saio selecionando todos os bloquinhos de decoração. Esse daqui não é nem decoração, esse daqui é móvel. Pega vegetação, ave maria, vou pegar esse daqui também, eu saio botando esses bloquinhos tudo, e jogo todo mundo num bloquinho de decoração, por exemplo. Então eu já tenho aqui os meus Layers, e aqui se você ver, ó, Decor. Então automaticamente tudo que está em decoração some no meu projeto e meu SketchUp fica mais leve, porque às vezes você está aqui modelando, fazendo uma coisa ou outra, e esses bloquinhos de decoração eles costumam ser bastante pesados. Então, quando o meu 3D começa a travar, eu sempre jogo esses Layers na parte de decoração, deixo eles ocultos, enquanto eu estou fazendo outras modelagens. Outro Layer que eu gosto de usar também é Móveis. Aqui eu separei entre Móveis e Móveis Cozinha. Às vezes não está, às vezes tem algumas coisas específicas, né, também. Plantas, não sei, esse aqui está errado, Plantas. Aqui, Plantas. Plantas são vegetações. Então, Layer errada. Rola isso também. Tem o Piso, tem a Pia. Ah, sempre faço, gente, sempre faço três Layers fundamentais, que é o Layer da parede, o Layer do piso e o Layer do forro. Forro ou teto, como você desejar. Também é fundamental você ter o Layer da decoração, você ter o Layer dos móveis e quanto mais Layers você quiser, porque não tem problema você ter vários Layers, tá, no seu projeto. Mas em linhas gerais, eu recomendo você fazer, basicamente, qual a diferença de decoração de móveis? Móveis é os móveis mesmo, tá, são os elementos, a marcenaria, sofá, cadeira, esses são os móveis. Decoração é os frufruzinhos, é a plantinha, é o queijinho que você coloca para fazer uma boa modelagem, a vegetação, a fruteira, a faqueira, tudo bem que faqueira é na decoração, mas pode entrar aqui esses frufruzinhos todos, então, isso tudo pesa, eu deixo como decoração, geralmente eu deixo oculto enquanto eu estou fazendo boa parte da minha modelagem e algumas vezes até os móveis eu também, quando eu quero fazer, por exemplo, só a marcenaria, tá? Forro, forro é fundamental, gente, ó, que beleza, isso está com material aqui estranho, deixa eu zerar aqui o material, vocês vão aprender a fazer material, vixe Maria, vou botar o material zerado aqui, pronto, então o forro, esse aqui nem está com forro, eu simulei simplesmente uma laje aqui, né, ao invés de ficar toda hora tendo que mover aqui no grupo do forro para lá e para cá, você pega o elemento do forro, vem aqui, ó, nessa relação, adiciona ele no layer do forro, vem aqui nas camadas e desabilita ele e vai trabalhar aqui no seu 3D enquanto está com o seu layer ocultado, permite você ocultar a parte específica do projeto, se bem usado, faz sua modelagem ficar mais leve. Layers, é isso, pessoal, usem e abusem dele porque é muito bom, organiza muito o seu projeto, sempre venha com, ó, parede, piso, e a gente vai fazer um exercício aqui na prática para vocês separarem aqui decoração e móveis. No mínimo, eu recomendo você fazer esses 5 layers aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!